Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima do muro De hipocrisia que insistimos rodear Eu vejo a vida mais clara e farta Repletas de toda satisfação Que se tem direito do firmamento ao chão Eu quero crer no amor numa boa E que isso valha pra qualquer pessoa Que realiza a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante, sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo voa amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir E não há tempo que volte amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima do muro De hipocrisia que insistimos rodear Eu vejo a vida mais clara e farta Repletas de toda satisfação Que se tem direito do firmamento ao chão Eu quero crer no amor numa boa E que isso valha pra qualquer pessoa Que realiza a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante, sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo voa amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir E não há tempo que volte amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir E não há tempo que volte amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir